Mais de 300 pessoas morreram em inundações no sul da Índia desde o início do período das monções, no mês de junho. Somente nos últimos 10 dias foram 173 mortes confirmadas. Sérgio Muti. Esta é a única maneira de resgatar muitos dos que estão ilhados. Outras milhares de pessoas continuam à espera de ajuda. O maior aeroporto da região está inundado. Prédios inteiros vieram abaixo. Os indianos estão acostumados com o período das monções, marcado por fortes chuvas. Mas este ano o fenômeno veio com muito mais força. Já são 150 mil desabrigados. Enquanto as equipes de resgate correm contra o tempo para salvar mais vidas, cientistas do mundo inteiro tentam entender o que se passa na Índia. Nos últimos 50 anos, o volume de chuvas vinha diminuindo. Mas, para a surpresa de muitos estudiosos, desde 2002, esse fenômeno se reverteu. O continente ficou mais quente e o aquecimento do oceano naquela parte do globo diminuiu. Mas isso explica apenas parte do desequilíbrio. Se a falta de água é ruim, o excesso pode ser desastroso. Mais de 10 mil quilômetros de estradas já foram destruídos. As comportas de 80 represas tiveram de ser abertas para evitar o rompimento. E não há sinal de alívio. A previsão é de mais chuva nos próximos dias.